A Rata Consigui 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Felicidades, mamãe, amém, bebe com gana Toma, sai, pecando te abra, me animou Nena, pina, peco a ti, tene, rosada Se foi tudo de cada dia, a cura reina é necessária A cura reina é necessária Se me ilumina e botã, nem mora e cua e que saca Na ángate a moita frase, se monta a un potaite Ma era de oras e que, oi me encontre perseguida Doce non hai frateira, añese na nivel Añese na nivel Que momento me nacei, mamugo e panello Por que seguo añeñando, se acabo estando a deje Vaya mina merenate, mi cantupa, mi querida O sino añe juntita, añe e non é nivel Añe e non é nivel Añe e non é nivel Añese na nivel Añese na nivel Amém. 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 Amém.